Os vídeos que você gosta de assistir aqui no canal, agora também estão no Facebook. Acesse em facebook.com.br canal Conexão Direta. Curta e compartilhe com seus amigos os vídeos do canal. Olá amigos do canal Conexão Direta. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou mostrar para vocês sobre o refletor LED. Eu achei esse refletor na rua. Ele aparentemente tem o vidro quebrado. Dá para ver que aqui está a fonte dele está aqui dentro, tem a fiação. Foi dessa forma que eu encontrei, com a aste quebrada. Eu vou remover essa aste aqui e vamos testar se está funcionando. E fazer uma... E fazer a restauração deste refletor. Tá ok? Mas antes de continuar pessoal, eu quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos e deem um like no final deste vídeo. Então pessoal, e antes de continuar, vocês se inscrevam no meu canal, ativem as notificações para novos vídeos e assistam este vídeo até o final. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar aquele like. Tá ok? Então pessoal, depois de ter removido essa aste aqui, apenas desparafusos, alguns parafusos aqui nas laterais, fica mais fácil de trabalhar na bancada. Primeiro passo, vamos descobrir se ele está funcionando. Eu vou ligar, provisoramento e uma extensão, a rede aqui de casa é 127 volts. Eu vou ligar esse refletor a uma tensão de 127 volts e vou ver se vai funcionar. Ok? Liguei. Ok, está funcionando. Como o vidro foi quebrado, e geralmente é nessa posição aqui, o fabricante coloca a potência desse refletor. Eu vou usar um alicate amperímetro para medir a corrente que passa aqui, que o refletor está puxando da rede, para fazer um cálculo e descobrir qual é a potência deste LED. Vou colocar o alicate aqui, vou posicionar dessa forma para vocês poderem ver. Eu vou ensinar para vocês como medir a corrente que passa aqui, e vou fazer um cálculo para descobrir qual é a potência do LED. 0,20, 0,19, 0,20, 200 miliampere, 200 miliampere. Pessoal, então, como nós medimos ali, com o nosso alicate amperímetro aqui, esse refletor está puxando da rede, é uma corrente de 200 miliampere. Fazendo um cálculo rápido, 200 miliampere vezes 127 volts, que é a tensão aqui de casa, vai dar 25 watts. É uma potência considerável desse nosso LED aqui, certo? Bom, eu já desparafusei essa parte frontal aqui, porque o vidro estava quebrado, né? Eu achei assim, olha só quanto caco de vidro. Cuidado para não se cortar, pessoal, olha só. Tem essa borracha de vedação, nós vamos colocar depois de volta no lugar. Tem mais essa chapa de alumínio aqui, ó, que ela é o refletor. Eu vou desparafusar. Pronto, eu desparafusei, pessoal. Esse refletor sai, certo? E aqui está o chip do LED. Ele está parafusado aqui na carcaça de metal do refletor. Justo tem que participar o calor para essa região aqui, certo? Então, como eu disse, aqui está o chip. Aqui é a fonte. Não é... Não é reator. Reator é... Reator são os antigos, para a lâmpada fluorescente. Aqui ele tem uma fonte, a transforma... A transforma a corrente alternada, que vem da rede elétrica, Que transforma em corrente contínua, que é a corrente de funcionamento de operação do LED. Bom, pessoal, eu limpei aquela sujeira toda, aqueles cacos de vidro. Está aqui o chip. Não vamos mexer nele, porque ele está parafusado. Ele é uma pasta de dissipação de calor, que melhora o contato dele com a carcaça metálica do refletor, para dissipar o calor gerado por ele. Então, eu vou aproveitar agora para medir qual é a tensão contínua que a fonte fornece para o nosso LED. Eu vou usar um multímetro. Antes, eu vou dessoldar aqui os contatos. Vamos colocar o multímetro na escala DC e verificar a tensão aqui nos contatos. 55, 58 volts de corrente contínua. Agora, vamos fazer diferente. Vamos tentar medir a corrente. A corrente com o multímetro. Que passa aqui no... Assim, vamos ter que colocar o multímetro. A ponta vermelha aqui, ó. E corrente contínua. E vamos ligar aqui, ó. Onde ele está o 10A. E vamos verificar... Essa ponta vermelha vai aqui no positivo da fonte. E a ponta preta vai no contato aqui. E o multímetro vai mostrar para a gente qual é a corrente que está passando no momento. 5,7... 5,8... Bom... Descobrimos isso ainda. Vou voltar a soldar aqui, ó. Vou colocar a chapa refletiva. E vou parafusar. Pronto. A borracha de vedação. Ela tem... Uma parte chata, que é essa daqui. E essa aqui tem um chanfrozinho. É que vai encaixar justamente... Nesse suco. Pronto. Já está posicionada. Agora, pessoal. Esse é um tipo de refletor que trabalha em áreas... Área externa. Ou seja, está sujeito a interpéries. E a chuva, você sabe que é o maior inimigo de qualquer material elétrico. Então, não pode entrar aqui dentro. Não é à toa que é a EVW que tem um vidro aqui. O que vocês podem fazer? Ou tentar encontrar um vidro original, padrão, para esse refletor. Que eu acho difícil. Vocês podem comprar um pedaço de vidro nessas dimensões aqui. E colocar. O que eu dou uma instrução para vocês também é usar um pedaço de acrílico. O que é mais fácil para a gente cortar em casa. Você corta nas dimensões exatas do teu refletor. Também, ó. Esse acrílico, se você acha em tela, de LCD. Você pode colocá-lo aqui, ó. Ele é bem fino. Pode até cortar com uma tesoura. Com algo assim, sabe? E depois, fechar. Para fusar bem, apertar bem com esse acabamento aqui, ó. Para apertar contra a borracha de vedação e não entrar água no dispositivo. Pelo lado de dentro do vidro, na parte inferior, simulando o vidro original, eu estou colando umas tiras de fita isolante para esconder a fonte. E agora, vou colocar meu pedaço de acrílico que eu recortei. Colocar na posição. E com o encaixe, colocar os parafusos nas portas. E está aqui, pessoal. Nosso refletor foi restaurado. E o último teste. Funcionando perfeitamente. Ok, pessoal. Então, obrigado pela audiência desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos. Deixe um like se gostou do vídeo e até o próximo encontro. Obrigado. Tchau.